A moda Verão 2015 tem muitas cores e tecidos fluidos. O estilo Ladylike está em alta com saias midis e rodadas de cintura marcada, cores suaves e estampas de flores. Mas para as mulheres que preferem um visual despojado, o estilo esporte chique é confortável sem sair da moda. Shortinho com elástico, tecidos tecnológicos, roupas de telinha e tênis garantem um visual bem bacana. Nas cores, o destaque é do laranja, que aparece em várias tonalidades. E para você que não abre mão da sensualidade, pode aderir aos vestidos e blusas com acabamento vazado, que deixam a pele um pouco mais à mostra. Curto Verão 2015 em alto estilo, escolha o que te faz se sentir bem e seja feliz nesta temporada.